Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática e meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos conversar, analisar, pesar, medir três moedinhas bem significativas no mercado de colecionadores que é a moedinha de borda lisa, a moedinha de borda lisa e serrilhada e a borda lisa com boné, tá certo? Essas três moedinhas entraram em grande questionamento depois que nós avaliamos uma peça de 25 centavos com borda mista, né? Aquela pecinha de 25 centavos com serrilha e borda lisa também nós avaliamos aqui no canal e muita gente pediu pra gente fazer uma análise também das três moedinhas de 10 centavos e é justamente isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje, mostrando passo a passo pra você também aprender aí como avaliar moedas e assim por diante, tá? Então já deixa aquele like aqui no vídeo pra ajudar o nosso trabalho, tá? Deixa aquele like aqui valendo, isso ajuda muito o nosso trabalho Compartilha esse vídeo aí com a galera, se inscreve no canal e ativa as notificações Nós temos vídeos aqui no canal todo dia e sorteio aí no segundo link na descrição, beleza? Então vamos lá! Vamos começar aqui a nossa análise, os nossos comentários em relação a essas três moedinhas Uma é de 2003, a outra é de 2009 e a outra é de 2007, tá certo? Então as três moedas com três defeitos diferentes de anos diferentes Vamos utilizar evidentemente as informações mais recentes dos dois catálogos mais recentes que saíram O catálogo amigo de Maurício e o catálogo do livro de Bentes, beleza? Então vamos lá! Vamos começar pela questão do peso da moeda que é o primeiro quesito aí pra gente continuar avaliando Se o peso já der valores muito diferente, muito dissemelhante daquilo que é oficial A gente nem continua mais a avaliação Porque só pelo peso você já gera o ar da dúvida Então nem compensa fazer as outras medições, tá? Mas vamos começar aqui pela questão do peso Porque é o fator de maior precisão na fabricação, na composição de uma moeda, tá bom? Então primeira moedinha do ano de 2003 aí pesando 4.7, né? 4.7 no peso aqui da moedinha de 10 centavos Uma vez que o peso oficial é 4.8 Então tá na medida ali, né? 4.78, 4.79 Então 4.8 é a medida dos catálogos, tá bom? Então a outra aqui 4.7 também 4.7, 6, né? Então 76 no caso Então 4.8 é a média Como são moedas com boné, com falha na serrilha Evidentemente é natural ter essa diferença mínima de peso É uma diferença aceitável aqui Então 4.76 de novo, né? 4.76 Aqui a medida oficial no catálogo é 4.8 Então tá na medida de peso oficial todas as três, né? A medida dos catálogos é 4.8 Então 4.76, 77, 78 Tá na margem ali de erro Pela precisão da balança Pelo defeito da serrilha e pelo boné, tá bom? Então vamos pra medição aqui No paquímetro, né? Ou seja, a sua dimensão estrutural da moeda Além do peso Então a medida aqui dessa moedinha do Brasil duplo, tá? Eu peguei uma que não tem boné Porque o boné ele vai dar alteração Então na medida oficial são 20 milímetros, tá? Medida oficial 20 milímetros Com a margem de erro aí aceitável 19.88, tá? Então tá na margem de erro aceitável Então peguei uma que não tem boné Por quê? Porque a moeda boné Ela vai dar uma dimensão alterada Justamente pelo defeito boné Então eu preferi fazer a medição Primeiramente com a moedinha do ano 2000, tá? Brasil duplo Ou seja, não tem alteração Então tá na margem aceitável aqui também 19.88, tá? A medição oficial nos catálogos É 20 milímetros, tá? De diâmetro Então vamos pras moedinhas agora em questão Que são as três Que vai dar alteração pra mais Eu tenho, eu penso que sim Por causa da questão do boné, né? O boné ele dá o estiramento na liga metálica E deixa a dimensão da moeda um pouquinho maior Justamente, eu repito Por causa do boné, tá? Então todas elas tem uma alteração mínima ali de boné Então a primeira moedinha aqui Olha, vai dar 20 e alguma coisa Quer ver? Vamos pegar aqui Olha, 20.30 Tá na margem aceitável Devido ao pequeno boné que ela possui, né? Então o valor oficial de tamanho é 20 milímetros Então 20.30 tá na margem aceitável 20.40 na margem aceitável também Quase o mesmo boné, ó De milímetros, né? Nas duas moedinhas Elas possuem ali um estiramento na liga metálica Por causa do boné, repito E a terceira moedinha 20.20 Também tá na margem aceitável aí De 20 milímetros oficiais do catálogo, tá? Então tanto o peso Como a dimensão Estão na margem aceitável aí Dos catálogos e assim por diante, tá? Vamos observar agora algumas características Mais pequenas, digamos assim Das moedas, né? Ver se ela possui Bolha de ar, né? Devido ao eletrofalsificação E assim por diante Falha na cunhagem, no design Mudança, alteração Então a gente observa aqui Que a princípio a moeda é genuína Ela vai ter um desgaste maior Isso é muito importante Um desgaste maior Na parte de maior relevo Ou seja As partes mais altas da moeda Do alto relevo Vão se desgastar mais rápido Com o manuseio Com a circulação São moedas circuladas Aqui a gente já vê sinal Do estiramento Da liga metálica Por conta da descentralização Do cunho Então o cunho bateu fora do centro Deu uma estirada Na liga metálica Então a gente vê ali Um pequeno boné Não é tão significativo Mas é possível ver um pequeno boné Ali na moedinha As características do design Estão bem marcadas Estão bem cunhadas Dá a entender Que é uma moeda genuína Não possui Bolha de ar De uma falsificação Eletroquímica Ou eletromagnética Então está uma moedinha genuína Claro Circulada Gasta É possível ver sinais De manuseio Claramente A moeda não está Num estado de conservação Tão perfeito Como se é Uma soberba Por exemplo E uma MBC Eu diria que é uma moeda Aqui BC Está bem conservada Mas nada de tão significativo Quanto ao seu estado de conservação Então isso já reduz o seu valor A palavrinha Pedro I Também muito bem marcadinha Muito bem cunhada Então é uma peça aí Devidamente genuína A gente não encontra Nenhum sinal de falsificação Como por exemplo Bolha de ar Mudança no caráter de design Mal marcação no cunho E assim por diante É uma moeda bem marcadinha Bem feita A outra pecinha Vamos ver aqui também Palavra Brasil Bem cunhada Bem definida Bem marcada Por assim dizer Bem aprofundada no cunho O cunho bateu bem certinho Não há alteração ali De design Ou de cunho As partes mais altas Da moeda O relevo maior Também já mais desgastado É muito comum isso aqui A parte mais alta da moeda Entra em maior contato Com outras moedas Com outras superfícies E vai desgastar Com mais velocidade Então você vê ali A face de Dom Pedro O cavalo As partes mais altas Sempre vão se desgastar Mais rápido A palavra Dom Pedro Também Aliás Pedro primeiro Também bem marcadinho As suas linhas A terceira moedinha Também está aí Dentro do padrão Aceitável De uma moeda genuína Bem marcada No seu cunho No seu design Ali Aquele ali Já é o início De oxidação A qualidade A qualidade das nossas moedas É péssima Infelizmente Mas está aí também As partes mais altas Da moeda Sempre mais gastas Isso é perfeitamente normal O alto relevo Das moedas Que entram em circulação Vão se desgastar Com mais velocidade Evidentemente São as partes Que entram mais em contato Indo para o outro lado Vamos analisar também A questão da data A questão da palavra centavo O design das estrelas Das linhas Sobretudo das linhas Isso é fundamental Nas moedinhas Então vamos lá Aqui já é uma Oxidação genuína Ou seja A moeda já está Se acabando com o tempo Pela péssima qualidade Que nós temos No nosso produto Infelizmente Já está oxidando Ali a pecinha Aqui nós temos Um pequeno cunho quebrado Nada que seja significativo Isso aqui é perfeitamente normal Dada a péssima qualidade Das nossas moedas Palavras centavos Bem cunhada Em alto relevo Não tem nada Que fuja do padrão Oficial E assim por diante A data também Em baixo relevo Então a data Das nossas moedas São em baixo relevo A palavra centavo Em alto relevo Aqui também tem Um pequeno cunho quebrado Nada de significativo Palavra centavo Bem marcada Bem acentuada A data Em baixo relevo Bem cunhada também Estrelas bem cunhadas As listas Nada que apresente Algum sinal De falsificação Linha de costura Bolha de ar Não Tudo perfeitamente Data em baixo relevo Também Tudo marcadinho Perfeitamente cunhado Oxidações Pontos de oxidação Sujeira Nada disso Dá valor a moeda Pelo contrário Mas está aí A peça genuína Está certo? As três pecinhas genuínas E por esse motivo Três pecinhas Que vão para a coleção De variantes E anômalas Peso verificado Medição verificada E características Da composição Estrutural Da moeda Verificadas Genuínas Beleza? Espero que o vídeo Tenha ajudado vocês A analisar também A aprender a analisar moedas Se você gostou Deixa aquele like Os materiais aqui Já são conhecidos Tem vídeo aqui no canal Sobre balança Catálogo Paquímetro E assim por diante Se você gostou Deixa o like aí Para ajudar o nosso trabalho Valeu Se inscreve no canal Ativa as notificações E eu te espero No próximo vídeo Tchau